Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarius, meu nome é Thiago Prado e você é o... Jeff, da Triton. É isso aí, e Jeff, no vídeo de hoje a gente vai atualizar e finalmente vai colocar os animais aqui. A galera quer ver como é que tá indo o nano com o hang-on. A gente mostrou já o marinho, colocou coral e tal, e por enquanto nada aqui, agora finalmente vai ter, né? Finalmente. É isso aí, vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Então agora, bora pro vídeo. Vamos lá então, eu fiquei sabendo que você foi até Belmarine, né? Duas coisas na verdade, vamos lá. Esse aquário tá montado faz um mês mais ou menos, né? Faz um mês, isso. E aí, ou seja, ele demorou duas semanas a mais, o dobro do tempo em relação ao outro, né? Então já temos aqui um comportamento diferente, né? Nós estamos aqui numa sala que é do lado, né, da onde tá o outro nano, e essa sala aqui ela não tem ar-condicionado. Então a gente até com o nosso aquário de 400 litros aqui focado em LPS, a gente sofreu com temperatura. Como eu tenho aqui o controlador aqui, tem ar lá no outro e aqui tem controlador, eu tô monitorando a temperatura. No final de semana chegou a 32 graus essa sala. Tá, a sala. A sala. Então provavelmente ele atingiu uma temperatura alta e isso interferiu na ciclagem. Com certeza mais de 28 deve ter. É, como na outra sala, Tiago, a gente tem ar-condicionado, talvez tenha sido esse o fator de ir lá, ciclar mais rápido, não posso garantir. Sim. Mas pro pessoal que optar, então, o nano com o hang-on, fica esperto, então, na ciclagem pra manter a temperatura, porque pode ser que influencie na ciclagem e aqui levou duas semanas a mais. E aí tem mais um ponto importante, pessoal. Sempre que você vai montar um aquário marinho sem um controlador de temperatura, a gente tem termostato, tem, beleza. Agora, sem ventoinha, durante a ciclagem, meça, principalmente em épocas quentes, meça pra ver se vai passar do 28 graus a temperatura, que 28 é meio que o limite do limite. Mais do que isso, o coral, vai ser difícil o coral se dar bem no aquário. Então, se esse for o caso, você não tiver a oportunidade de ter um ar-condicionado na sua casa e tal, aí recomenda-nos dar um upgrade no seu aquário, seja o nano de sâmbito traseiro ou de hang-on, colocar uma ventoinha com a controladora assim, assim, que ele sempre ligar quando atingir a temperatura. Isso, isso. É, aqui nessa sala nós vamos colocar ar-condicionado aqui, então, vamos resolver o problema. Outro aquário já tem ventoinha, então, mas aprendemos aquilo durante a ciclagem, como pode ser um fator que complica a ciclagem do aquarista, principalmente iniciante, né? Exatamente, tanto a ciclagem quanto descobrir o seu aquário, pra depois você também colocar os animais. Jóia. Beleza. Então, hoje vocês foram até a Biomarine, né? Fala bem rapidamente o que é a Biomarine, pra quem não conhece, a gente nunca mostrou aqui no canal, deixa eu falar rapidamente. Legal, tem algumas imagens, eu preciso de algumas imagens pra você aí, Tiago. É, a gente vai mostrar por cima aí pra vocês verem como é que foi a visita, foi bem legal. Mas conta aí como é que foi a visita, né, e o que é a empresa em si. A Biomarine é uma empresa nacional, né, do Adilson e do Flávio, que eles estão investindo muito, então, na criação de peixes marinhos, em cativeiro, né, em ambiente fechado, com grande sucesso. Legal. Tanto em volume, quanto em espécies também. Hoje eles já reproduzem, por exemplo, mandarim. Show. Que já sai de lá comendo, aliás, ele nasce praticamente comendo ração já, né? Legal. Também a Antias Escuipines. Legal, que é uma novidade bem diferenciada. Uma novidade incrível, né? Ou seja, o que nós vamos colocar aqui hoje, exatamente, são três Antias bebês selecionadas por eles, que foram criadas em cativeiro. Legal. Vamos ter um diferencial nesse aquário aqui, que vai inspirar vários aquaristas aqui em ter um aquarinho sem tirar nada da natureza, Thiago. Legal, é isso aí. Então vamos lá, vamos fazer todo o processo aqui, como a gente já fez no outro aquário, né, medir a unidade dos dois, eles precisam equiparar, se precisar a gente coloca aqui os peixinhos. Como são peixes direto de criador, não tem problema de quarentenagem, isso é um fator positivo, né? Se fosse pegando de loja, a gente faria uma quarentena ou coisa assim pra evitar dor de cabeça, né? Beleza, vamos lá então. A gente vai fazer o processo, depois a gente finaliza, além de mostrá-las aqui, a gente finaliza mostrando como é que tá o outro aquário. Vamos lá? Maravilha. Perfeito. Maravilha. 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 Tchau, tchau. Bom, é isso então, pessoal. Vocês viram lá, a gente colocou peixinho. Pro final do vídeo a gente mostra eles abentados já, comendo e tal. Vamos lá, Jeff. A gente tinha colocado os corais aqui. Já passou, o quê? Uns 10 dias que a gente colocou os corais. Uns 10 dias, né? Mais ou menos uns 10 dias que a gente colocou os corais, né? Colocou entre segunda e terceira semana, acho que na terceira e quarta semana. Como é que estão os corais? E você colocou algumas coisinhas a mais aqui, inclusive, né? Todos esses corais vieram da fazenda de corais da Ipiranga Peixes, tá? A caixa até mostrou lá pegando e tal. É, então a gente tem aqui Blastomussa, Clovis Papaya, aqui a Duncan, que eu gosto sempre de colocar como primeiro coral, foi o primeiro que a gente colocou, né? Olha como é que ela tá. Tá esplêndido, né? Leather japonês. Tentáculo longo, né? Tentáculo longo, né? Que é um coral muito bonito, né? Algumas, é, alguns zoantos aqui. Macan, já com várias bocas nascendo do lado aqui. E esse Duncan aqui tá sensacional, né? Sensacional, né? Ele tá quase chegando no vidro, né? É. E aqui uma Leptastreia John Deere. Putz, que legal. E olha só a saúde dos animais, como é que eles estão totalmente abertos, né? Os palhaços já estão se esfregando aqui na Blastomussa, já tentando fazer uma simbiose. Tem uma Xenia Pompom ali também. Então nós estamos populando devagarzinho aqui alguns animais selecionados. Nosso nitrato aqui tá quanto, William? Sete. Sete de nitrato, fosfato? Zero dez. Zero dez, ou seja, perfeito pra esse tipo de coral. Agora a gente já tá alimentando bem, podemos alimentar eles agora pro pessoal ver também, Thiago? Os peixes perfeitos, não tivemos nenhuma alga, nada. Esse aquário aqui, hoje é a nossa referência. De ciclagem, em tempo mais acelerado, colocação dos animais, sem nenhuma praga, sem nenhum cianobactéria, dinoflagelado, íctil, absolutamente nada. Você vê que a gente tem vantagens quando tira tudo de um ambiente já de cativeiro, né, Thiago? Sim, não, tá sensacional. O sal também tá indo super bem aqui nessa quara também, nos dois, né? É, é. Realmente. A água tá bem cristalina lá. A gente pode até mostrar aqui rapidinho, aproveitar. Aí. O skimmer deve estar tirando. O skimmer tirando. Mas tá trabalhando pouco, mas tá trabalhando, né? Então, tá aí, ó. Água de reposição aqui, super conveniente o sisteminha, né? Legal. Fica escondidinho aqui, sem atrapalhar também. E é isso, Thiago. Podemos mostrar até no azul aqui pro pessoal, porque tá bem bonito o aquário mesmo. E vamos lá, quais são os próximos passos aí, dois, dois aquários? Bom, esse aquário aqui pode ser que ele enfrente um desafio agora diferente, que nós vamos levar ele pra feira, pro Reef Day, né? É. Então, a gente tá tendo, vamos, provavelmente, não decidimos ainda, mas se ele for, a gente vai fazer uma logística aqui, levar um container grande de água, colocar as rochas lá dentro e tal. Legal. Levar com água aqui até pela metade. E aí, montar tudo de novo lá, pro pessoal poder apreciar também lá esse aquário, né? E depois voltar pra cá, né? Legal. Aí, depois disso, a ideia é colocar mais porais aqui, né? Vamos colocar, vamos deixar esse aquário nos trinks, até quando os dois tiverem a pleno vapor. Essa é a ideia. Legal. Lá também já vai poder começar a colocar a coral, né? Ah, essa semana agora a gente já começa a colocar a coral. Legal. E vamos lá, aí começar a medir também, a ideia provavelmente em algum momento vai começar também a ter consumo nesse aquário, né? Exato, exato, exato. Aqui, se bobear, já tá tendo algum consuminho aqui, vamos fazer uns testes, tem que seja um pouquinho, e quando começar, nem que seja 0.1 dKH, a gente começa a dosar. Legal. Nem que seja de dois em dois dias, mas é importante manter a estabilidade. Então, provavelmente, a partir do próximo vídeo, a gente já vai mostrar o quarset rolando aqui, né? Exatamente, é. É isso, então. Fiquem com as imagens aí, então, das antes, comendo e tudo mais. Vamos aproveitar e alimentar aqui também os peixinhos aqui, né? Com a Dr. Basler. E é isso aí, galera. Agora, basicamente, acompanha a evolução. O próximo vídeo, então, que a gente já vai começar a fazer dosagem. A gente mostra uma bateria de teste, fazendo os dois aquários e tal, para o pessoal ver como funciona e tal. Para também mostrar como é que faz a dosagem dos produtos. A gente pode mostrar como é que faz também a diluição, ou pegar os potinhos pequenos, mostrar como é que faz a dosagem e tudo mais. O pessoal ver, beleza? Maravilha. É isso aí. Valeu, galera. E fiquem aí com as imagens das antes e dos peixinhos comendo. É isso aí. E até o próximo vídeo da Batalha dos Nanos. Valeu. Boa. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma